Bom, nesse vídeo que eu vou mostrar outra parte de mudar o fundo aqui da área de trabalho aqui do workspace eu vou estar mudando essa cor aqui para trabalhar no tom branco então já está aqui em tools, abri um arquivo novo, normal vou vir aqui em tools, ou seja, aqui aplicação de opções, opções de aplicações esse tom que eu estou escolhendo aqui, aqui eu quero mudar a cor do fundo não quero gradiente, gradiente está lá, vou aplicar o gradiente, está vendo? mas não quero gradiente, vou trabalhar aqui, projetar peças, color, quero fundo branco não quero mudar a cor, nem esse tom de cor, vou vir aqui aplicando, crost, está vendo? que apliquei o fundo branco, na área de trabalho, no workspace do inventor